Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, é o seguinte, vamos fazer esse canal crescer, tá ligado? Vamos tornar esse canal um dos melhores canais do YouTube falando de Xbox. É o seguinte, cara, infelizmente no YouTube tem muita merda, merda pra caralho. Isso é uma das coisas que tá me desanimando de ser o YouTuber, ou de fazer vídeos no YouTube, nem ser o YouTuber. Tanto é que eu quando comecei aqui, é apenas pra ajudar vocês aí, foi pra fazer vídeos pra ajudar vocês. Então eu nunca tive o intuito de ficar aqui pra ganhar dinheiro. Mas como o canal tá crescendo, cara, tá crescendo pra caralho, eu já falei diversas vezes, meus amigos me enchem o saco. Faz um Patreon, faz um Apoie-se, eu falei, eu não quero fazer isso, porque eu não quero pedir dinheiro pra ninguém, tá ligado? Eu não quero, eu detesto isso. Mas, mas, cara, de tantas pessoas falarem comigo, porra, mas ninguém vai te dar dinheiro porque você tá pedindo. Você só fala lá, mano, só coloca o link do Apoie-se na descrição, quem quiser te ajudar, vai te ajudar. Então, cara, eu tô pensando sobre isso e eu acho que eu vou fazer pelo menos o Apoie-se, tá ligado? Eu vou colocar na descrição de todos os vídeos. Se você tiver interesse, fala, vou doar um real pra você, dois reais, tá ligado? Só um valor simbólico, pelo menos pra te ajudar aí. Dá pra você fazer alguma coisa, dá pra você pagar uma internet no final do mês, dá pra você fazer alguma coisinha. Dá pra você talvez até investir no canal, trazer uma placa, trazer qualquer tipo de coisa. Então já seria bacana. Então, acho que eu tô pensando sobre isso e eu vou ver. Se eu fazer, eu vou colocar na descrição e aviso a todos vocês aí. E quem quiser ajudar, que seja com um real, dois reais, cinco reais, tá ligado? Porra, um lanche. Quem quiser ajudar, ajude aí. Isso é opcional, não é necessário que você faça isso, tá ligado? É apenas o seu sentimento mesmo. Se você gosta dos vídeos, quer ajudar o canal, apoiar o canal, tudo bem. Mas isso aí eu não quero ficar falando muito em detalhes sobre isso. É o seguinte, galera. Infelizmente, o YouTube tá lotado de merdas. E eu quero ser um canal foda, tá ligado? Eu quero ser um canal onde eu ajudo todos os inscritos. Porque tem milhares de canais aí. Tanto é que eles me mandam vídeos. Olha só quem falou. Olha só o que esse cara falou. Não sei o que, não sei o que. Cara, infelizmente, velho. Infelizmente, tem canais que o cara só usa só pra... Tipo, o cara é sonista. Ele só fala de Xbox no canal dele. Ele só quer falar mal de Xbox. Ele não ajuda nem a própria comunidade da Sony, tá ligado? Ele não ajuda nem a própria comunidade da Sony. Ele só pega, só quer falar mal. Só faz notícia criticando a Sony, a Zara na Sony, a Microsoft, a Xbox. Só esse tipo de coisa. Ele não faz uma no tipo assim, o PS4, vamos ajudar você a baixar um jogo na live americana. Vamos ajudar você a economizar, a comprar aí um jogo tal. O cara não faz porra nenhuma. Infelizmente, cara, isso vai infestando a cabeça das crianças, cara. E as crianças vão vendo esse tipo de coisa. E, cara, infelizmente, isso é uma porcaria. Porcaria, o YouTube tá infestado dessas merdas, desses canais bossas. Eu não tô falando só de PS4, não. Tem muitos canais assim, só da Sony, não, né? Tem muitos canais assim da Microsoft também. Que não ajuda porra nenhuma, não te dá uma dica, tá ligado? Não te dá uma dica de promoção, não te dá porra nenhuma. Ele só quer falar mal da Sony. E assim sucessivamente. Cara, zoeira, zoeira. Entenda o que eu tô falando aqui. Zoeira tem que haver. Zoeira entre Microsoft e Sony. Uma zoada aqui e tal. Olha só, esse jogo saiu mais caro aqui do que lá e tal. Olha só, pô, aí é foda, tá ligado? Zoeira tem que ter. Tanto é que eu já fiz isso diversas vezes no canal. Mas o amadurecimento, velho, tá ligado? O amadurecimento da pessoa faz com que você reflite sobre várias coisas, tá ligado? E coloque peso. Peso em seu caráter e peso em suas ações. E cara, você no YouTube, você tem uma responsabilidade imensa, mano. Imensa. Meu canal tem 3.700 inscritos. Mas não são só isso que assistem, não, mano. Tem muitas pessoas que assistem e não se inscrevem no meu canal. Tanto é que eu tava conversando com um amigo meu no WhatsApp aqui. E aí ele mandou um áudio pra mim de outra pessoa que não me conhece. Não sabia que ele me conhecia, tá ligado? Ele colocou um áudio lá da pessoa falando Porra, mano, eu vi um vídeo no YouTube de um carinha lá Zoando o Xbox, não sei o que. Tava falando que... Zoando a Sony. Que ele fez de uma forma bem sarcástica. Falando sobre... Ah, Xbox não tem jogo, não sei o que e tal. O cara falando do meu vídeo para um amigo meu. Aí tava falando lá, não sei o que e tal. Ele nem sabe quem sou eu. Tava falando outro assunto lá. Ele acabou falando do meu vídeo para um amigo meu. E o cara falou Porra, mano, eu conheço esse cara do vídeo. É o Black Gamer. Porra, velho. Eu conheço ele e tal. Eu converso com ele no WhatsApp e tal e tal. Então, cara, tem muitas pessoas que acabam conhecendo a gente. Principalmente crianças, tá ligado? Que acabam se influenciando pela nossa opinião. E pelo nosso caráter, tá ligado? Então, seja homem no YouTube, mano. Seja homem. Não seja um babaca que fica falando um monte de abobrinhas. E só para querer ser mais do que o outro. Ah, vamos criticar o Xbox. Vamos não sei o que. Quer fazer uma zoeira? Quer mostrar a verdade? Tudo bem. Mas seja homem nessa porra de YouTube, tá ligado? Não seja um moleque não, meu irmão. Porque tem muitas pessoas que assistem esse tipo de coisa. E são influenciados por vocês. Infelizmente, o YouTube está uma merda por causa disso. Mas vamos mudar esse... Essa página, tá ligado? Vamos mudar esse cenário. E vamos colocar... Cara, vamos colocar notícias. Vamos colocar coisas bacanas. Para que todo mundo possa ser ajudado. Tanto é que o meu canal, por exemplo. Eu gosto da Microsoft. Eu defendo a Microsoft. Faço uma zoeirinha de vez em quando com a Sony. Apesar que eu parei com isso. Eu não estou com vontade de fazer isso ultimamente. Mas o meu canal tem dicas de promoções. Tem jogos que eu pesquis para vocês. Manetes, HDs, tá ligado? Cara, tem um monte de coisa. Tem dicas. Ah, mano. Como instalar um jogo. Como não fazer não sei o que. Tem essa dica que eu vou dar agora para vocês. E tem milhares de coisas que eu sempre faço para vocês. Então, isso é que tem que ser um canal no YouTube, cara. Mostrar uma notícia. Mostrar uma dica. Mostrar esse tipo de coisa, assim. Que a maioria não faz. Só quer falar mal de um ou de outro. E não ganha porra nenhuma. Só fica fazendo com que essas crianças se tornem retardadas futuramente também. Que só fica criticando. Querem brigar com os outros por causa disso, velho. Então, infelizmente, é foda. Beleza? Então, eu vou encerrar essa porra por aqui. Vamos à notícia. Eu vou ver se eu trago direta e notícias bem rápidas para vocês. E essa aqui, infelizmente, que eu estou alongando por causa deste aviso que eu estou dando para vocês aqui. Mas, rapidamente aqui, vamos encerrar e vamos à notícia, então. É o seguinte, galera. Xbox Game Pass já pode ser assinado com o GIFT Card. Eu vou deixar aqui na descrição aqui essa notícia no Xbox Power. Que eu sempre acompanho as coisas no Xbox Power. Os caras fazem um trabalho bem bacana, tá ligado? Eles não conseguem monitorar todas as notícias. Então, às vezes, eu busco notícias em outros lugares. Mas, as notícias que saem aqui são sempre, na maioria das vezes, bem feitinhas. Cara, e dá para servir de referência para vocês também de base, tá ligado? Então, é isso aí. Eu vou deixar na descrição aqui. Eu tinha falado para vocês antes que o Xbox Game Pass só assinaria com... Que eu tinha dúvida se assinaria com o GIFT Card ou com cartão de crédito. Porque eu já tinha ouvido isso, se eu não me engano, do Nelson. Nelson, tá ligado? Do Xbox Insider. Eu tinha ouvido dele. Que ia assinar e não dá para assinar com o GIFT Card. Mas, algumas pessoas tentaram e não conseguiram. Então, eu achei que era só com o cartão de crédito mesmo. Mas, sim, está confirmado, através da notícia, que vai ser, sim, possível assinar com o GIFT Card. Isso é muito caro, muito foda. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não têm cartão de crédito. O próprio serviço de AX é um serviço excelente. Mas, infelizmente, muitas pessoas deixam de assinar por causa de cartão de crédito. Porque não tem um cartão de crédito internacional. Então, o Xbox Game Pass, podendo assinar com o GIFT Card, é excelente. É um serviço excelente. Eu posso fazer uma análise dele futuramente aí. E falar para vocês se compensa ou não. Eu já até falei para vocês se compensa ou não. Agora, testando o Xbox Game Pass, como eu já usei, utilizei essa semana aí. Eu posso fazer uma análise futura sobre isso. E outra coisa. Você compartilhando conta com o seu amigo, ele pode ser compartilhado também. 30 contas por mês, cada um dá 15 contas. E você vai ter mais de 120 jogos aí, para você jogar. Beleza? Então, é isso aí. Essa notícia vai se encerrando por aqui. Deixe um comentário, qualquer coisa. E curte, se inscreve no canal, se estiver afim também. Tamo junto, valeu. É nóis e fui...